Música Na primeira semana de agosto, a Assembleia Legislativa sediou o Seminário Estadual de Legisladores Municipais, promovido pela Uvesc, a União dos Vereadores de Santa Catarina. O objetivo de todos nós aqui é nos preparar para contribuir mais para que as políticas públicas, para que os problemas das comunidades, das pessoas, eles tenham mais efetividade na sua solução. O evento reuniu mais de 400 participantes, entre vereadores e servidores de câmaras municipais de todo o Estado, que puderam conhecer ou utilizar os serviços prestados pelo CEAC, o Centro de Apoio às Câmaras Municipais. O espaço, mantido há nove anos pelo Parlamento catarinense, conta com servidores qualificados e estrutura que inclui sala de reuniões e computadores, até assessoria jurídica e encaminhamento a órgãos públicos. Nós queremos, além do acolhimento, é prestigiar esse vereador no sentido de que ele vem à capital, ele precisa falar com o secretário de Estado, ele quer conversar com um deputado, ele precisa de um auxílio jurídico, ele precisa de um acolhimento até mais primoroso. Aí nós estamos aqui para ajudá-lo, estamos aqui para conduzi-lo, estamos aqui para o que for necessário a gente poder resolver a demanda deste vereador. O vereador Moacir Vieira, de Rio do Sul, gostou da iniciativa e já pensa em utilizar a assessoria. A assessoria de um advogado, assessoria para até uma Secretaria de Educação e de Saúde, que às vezes a gente tem algumas demandas nesse sentido, e eles podendo ajudar a gente, a gente fica muito grato se eles puderem auxiliar a gente nesse sentido. O Tiago é de Chapecó, onde atua como mestre de cerimônias da União de Vereadores de Santa Catarina. O SEAC ajudou na formação dele. Maravilhoso, né? Incrível. Inclusive o SEAC já esteve em Chapecó, fazendo cursos, ministrando cursos, orientando e formando pessoas para que as pessoas pudessem também atuar nesse segmento de cerimonial, protocolos, inclusive eu já fui aluno. Então o espaço é simplesmente incrível, está super bem coordenado, muito bem planejado e organizado dentro da Assembleia Legislativa. E isso é bom para todos os municípios, consequentemente para todos os catarinenses. O SEAC funciona no primeiro andar do Palácio Barriga Verde, de segunda a sexta-feira, das 7 horas da manhã às 7 da noite. O objetivo da Assembleia Legislativa é contribuir para que o serviço prestado ao cidadão pelas câmaras municipais seja cada vez mais eficiente e com qualidade.